Uma boa noite a todas e a todos, autoridade presente, senhoras e senhores, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao senhor Alain Campos da Costa, mais conhecido como Alain Bombeiro, prefeito do município de Mangaratiba. Solicito ao cerimonial que conduza o homenageado até a mesa de honra e uma salva de palmas para esse grande homem, para esse grande líder. Convido ainda a compor a mesa, Braz Marques, amigo e secretário de administração de Mangaratiba, coronel do Corpo de Bombeiros, Carani, senhor Clérton de Castro, pai do governador do Estado do Rio de Janeiro, e Luana Costa, filha do homenageado. Ainda estamos aguardando a presença do prefeito Rubão de Itaguaí, que já está a caminho, pegou em engarrafamento, e da deputada estadual Tia Ju, acabou agora a sessão plenária no Alerjão, e ela está vindo diretamente aqui para casa. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional que será executado pela Banda do Corpo de Bombeiros sobre a regência do subtenente Fernandes Freitas Zanete! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 SER UM PREFEITO PARA TODOS DA REGIÃO NUNCA VIO ALAN DISCRIMINAR NADA E SEMPRE LUTANDO E ISSO EU SOU TESTEMUNHA SEMPRE LUTANDO SEMPRE JUNTO DAQUELES QUE MAIS PRECISÁVAM ESSE É O ALAN E HOJE EU TOU AQUI HONRADO E AGRADECIDO POR FAZER PARTE DESSA ABENAGEM A ELE O ALAN MERECE MUITO OBRIGADO GOSTAREI DE FRANQUIAR A PALAVRA A SUA FILHA LUANA COSTA BOA NOITE BOA NOITE A TODOS NÃO VOU NEM DAR BOA NOITE PRA CÁ NÃO SE OLHAR VOU CHORAR ENTÃO É MELHOR EVITAR FADIGA PREPAREI ATÉ UM DISCURSO ANTES DE VIR PORQUE A GENTE SABE QUE A EMOÇÃO TOMA CONTA E O TEMPO QUE É CRONOMETRADO AS COISAS SÃO CERTINHAS EU FICO MUITO FELIZ DE VER TODO MUNDO AQUI HOJE CELEBRANDO A TRAJETÓRIA DO MEU PAI FICO MUITO FELIZ DE ESTAR AQUI HOJE E MUITO ORGULHOSA AFINAL ACHO QUE TODO MUNDO SABE QUE A MINHA RELAÇÃO COM O MEU PAI VAI ALÉM DA PATERNIDADE A GENTE TEM UMA CONEXÃO MUITO FORTE E FICO MAIS FELIZ AINDA POR ESTAR AQUI REPRESENTANDO A MINHA FAMÍLIA QUE SOMOS EU E MINHA MÃE AFINAL TUDO O QUE ELE FOI TUDO O QUE ELE É E TUDO O QUE ELE TEM DE TUDO A ÚNICA COISA QUE SEMPRE TEVE AQUI E SEMPRE ESTARÁ É A FAMÍLIA DELE MEU PAI REALMENTE É UMA PESSOA DIFERENCIADA ELE É ILUMINADO ELE NÃO SEGUE ROTEIROS NÃO TEM ISSO E A EQUIPE DELE SABE MUITO BEM DO QUE EU TÔ FALANDO ÀS VEZ É TEM UM POUCO IRRITANTE MAS NO FINAL SURPREENDENTEMENTE TUDO COOPERA POR O SEU BEM E EU ACREDITO QUE ISSO SEJA UMA RETRIBUIÇÃO PELA SUA ESSÊNCIA DE UM BOM CORAÇÃO DE EMPATIA E ATÉ DE AS VEZES DA SUA INGENUIDADE EU ACREDITO QUE DEUS E O UNIVERSO TRAGAM AS COISAS BOAS PARA ELE COMO FORMA DE RETRIBUIÇÃO POR TANTO BEM QUE ELE JÁ FEZ E QUE ELE FAZ PELAS PESSOAS SEJA COMO BOMBEIRO SEJA COMO POLÍTICO SEJA COMO AMIGO E EU DIGO QUE DEUS E O UNIVERSO FAZEM ISSO VOLUNTARIAMENTE PORQUE ELE NUNCA PEDIL MEU PAI NUNCA ALMEJOU NADA DISSO ACHO QUE REALMENTE AS COISAS ACONTECERAM VIERAM ATÉLE E É REALMENTE UMA TRAJETÓRIA MUITO BOMBONITA PORQUE EU NUNCA CONHECI UMA PESSOA COM UM CORAÇÃO TÃO BOM E EU ESPERO QUE HOJE TODAS AS PESSOAS QUE ESTÃO AQUI AS PESSOAS QUE OLHAM QUE ANALISAM A TRAJETÓRIA DELE E QUE SE INSPIRAM NELE ASSIM COMO EU SE INSPIREM NELE E ENTENDAM QUE ELE SÓ CHEGOU AQUI PORQUE ELE SEMPRE PENSOU PRIMEIRO NO NOSSO ANTES DE PENSAR NO DELE ELE SEMPRE FEZ PELAS PESSOAS SE INSPIRAR NENHUM TIPO DE RETRIBUIÇÃO E ACIMA DE TUDO ELE SEMPRE ESTEVE AMPARADO DENTRO DE CASA PELA SUA FAMÍLIA ENTÃO SE TEM UMA COISA QUE VOCÊS DEVEM SE ESPELHAR NESSA TRAJETÓRIA DE BOM CORAÇÃO E QUE ELE HOJE TAMBÉM REFLETINDO SOBRE TODA ESSA HISTÓRIA QUE ELE FEZ ELE SAIBA E RECONHEÇA QUE SEM ISSO ELE NÃO CHEGARIA E NEM CHEGARÁ A LUGAR NENHUM ENTÃO MUITO OBRIGADA PAY POR SER ALÉM DE PAI SER MEU AMIGO ME APOIAR SEMPRE CONFIAR EM MIM OBRIGADA POR TUDO OBRIGADA A TODOS PELO CARIMO COM A NOSSA FAMÍLIA E OBRIGADA MINHA MÃE POR TER ESTADO DO LADO DO MEU PAI EM TODOS OS MOMENTOS TODOS OS MOMENTOS E POR TER CONTRIBUIDO ESSENCIALMENTE PARA QUE ISSO AQUI TUDO FOSSE POSSIVEL HOJE OBRIGADA FRANQUIAR A PALAVRA AGORA PARA O CORONEL BOMBEIRO BOMBEIRO ESCARANIA BOMBEIRO BOMBEIRO BOA NOITE SEU CLERTON AGRADECER PELA CORPORAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO FIRO DO SIR POR TUDO QUE TEM FEITO NO NOSSO COMANDANDO GERAL CORONEL LEANDRO QUE REALMENTE A GENTE EM TERMOS DE ESTRUTURA E TUDO O QUE ELE TEM FEITO PELA GENTE REALMENTE É UMA COISA É IMENSURAVEL ENTÃO UM AGRADECIMENTO MUITO GRANDE DESSE INGLUIDO OFFICIAL AQUI LÁ PARA O NOSSO GOVERNADOR POR TUDO O ALAN ANTES DO ALAN BOMBEIRO VOU FALAR UM POUQUIM DO BOMBEIRO ALAN PRA QUEM NÃO SABE POCOS CONHECEM A HISTÓRIA DE GUARDA VIDA UMA DAS TALVEZ DOS MAIORS CURSOS MAIS DIFÍCEIS DO MUNDO SOBRE SE FORMAR E UMA PESSOA QUE SAI DE CASA PARA FAZER UM CURSO DESSE LARGA A FAMÍLIA LARGA TUDO PARA PODER SE COLOCAR EM RISCO E SALVAR TANTAS VIDAS ALAN COMO VOCÊ FEZ ESSE É O BOMBEIRO ALAN E EU LEMBRO AINDA TODAS AS PASSAGENS O ALAN SEMPRE FOI ESA PESSOA MUITO ALVOÇADA MUITO ILUMINADA E AS VEZES MUITO POUQUIM PROBLEMÁTICA MAS É O ESPÍRITO DELE DE QUERER SEMPRE FAZER O MELHOR E EU LEMBRO DE UMA CONVERSA LÁ ATRAS QUANDO A GENTE TENTOU TE DISTITUIR DE VOCÊ NÃO VIM POLÍTICO PORQUE A GENTE SABE QUE TEVE AQUELA PASSAGEM E TODO AQUELO NEGÓCIO TODO E EU LUANA E A ESPOSA DEIZA COMO VOCÊS SOFREU COM AQUELA ÉPOCA LÁ DAS PERSEGUIÇÕES E TUDO DE UMA COISA QUE É UMA LUTA DE CLASSE NOSSA O ENTENDIMENTO DAQUELA FORMA ERRÓNEA DE TUDO QUE ESTAVA ACONTECENDO E O ALAN A GENTE TENTOU COMO UM BOMBEU EXCEPCIONAL COMO É UM GRANDE OPERACIONAL SEMPRE FOI UM SALVADOR QUERIA VIR PARA ESA PARTE POLÍTICA E A GENTE TENTOU DE VÁRIAS MANEIRAS ECHAR ISSO DA CABEÇA DELA TENTOU DE VÁRIAS MANEIRAS NÃO QUER QUE ELE VIESSE MESMO SER VEREADOR MAS ELE FALOU UMA FRASE NA ÉPOCA QUE FOA O SEGUINTE COMANDANTE NA ÉPOCA ENTÃO AINDA SUPERHERÁRQUICO HOJE SUBORDINADA COM MUITO ORGULHO ELE FALOU UMA FRASE INTERESSANTE COMANDANTE O MUNICÍPE PASSAVA COM A DIFICULDADE MUITO GRANDE ACABAVA DE TER ALGUMAS COSAS NA SAÚDE LÁ NÉ? ALGUMAS MORTES E ELE FALOU ASSIM EU COMO BOMBEIRO EU VOU PARA A PRAIA SALVO UMA VIDA POR VEZ EU QUANDO CHEGAR PREFEITO EU VOU SALVAR VARAS PORQUE EU VOU FAZER PELO MEU MUNICÍPIO QUE EU VEJO QUE AS PESSOAS NÃO FAZEM E E AÍ REALMENTE NÓS VIMOS QUE ELE TÁVA PREPARADO PRAQUILO ALI FOI VERADOR AQUELE IDEALISTA AQUELE MENINO AINDA IDEALISTA E TUDO E HOJE VEM AS CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO DELE NESSE IDEAL LOGICAMENTE COM A FAMÍLIA APOIANDO COM TUDO QUE VOCÊ SOFREU PARA CHEGAR AQUI NAS CONSEQUÊNCIAS DE HOJE SE TORNAR PREFEITO CONSEGUIU GANHOS IMENSOS ORAIS PARA O MUNICÍPIO QUE É TER NOSSO DEPUTADO MUNICIPAL QUE HOJE TEM ORGULHO DE CHEGAR AQUI NA CASA E ESCUTAR O NOME DE MANGARATIBA ENTÃO ALAN EU TENHO UMA HONRA MUITO GRANDE SERVIR VOCÊ COMO PREFEITO A MANGARATIBA AGRADEÇO MUITO PARA FAZER A PARTE DESSA EQUIPE MARAVILHOSA QUE HOJE VOCÊ TEM VOCÊ COMPLEMENTOU O MANGARATIBA COM TUDO QUE VOCÊ FEZ E HOJE NADA MAIS JUSTA, MEU DEPUTADO ESSA HOMENÁGEM AO ALAN EU ACHO ATÉ QUE DEMOROU UM POUQUINHO MAS REALMENTE VEIO EM BOAS MÃOS E A GENTE ESTÁ AQUI VER O ALAN EMOCIONADO CHORANDO POR TODAS AS PASSAGES QUE ELE TEVE E NOSSO DEPUTADO TAMBÉM QUANDO FALA DA NOSSA MANGARATIBA CHORANDO TAMBÉM DEPUTADO O SOU AINDA JOVEM ESSE NEGÓS TANTO INCENTIVO E TANTO COISA PARA PODER FAZER AINDA MAIS PELO NOSSO MUNICÍPIO ENTÃO ALAN MUITO OBRIGADO PARABÉNS VOCÊ MERECE DE CORAÇÃO HOMENAGEM E NÃO TEM COMO TE SAUDAR ESTÁ AQUI COM A CONTINÊNCIA UM ABRAÇO PARABÉNS 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 NALERJ TIAJU Gostaria de registrar a mensagem recebida do governador Cláudio Castro parabenizando o prefeito Alain Bombeiro pela homenagem oferecida pelo deputado Luiz Cláudio Ribeiro com a medalha Tiradentes registrar a mensagem do vice-governador Tiago Pampolha parabenizando o prefeito Alain Bombeiro pela medalha e pela homenagem registrar também os votos parabéns à deputada Rosângela Gomes faz aniversário hoje queria também saudar aqui meu pai Cláudio Ribeiro está presente minha mãe Marlene Ribeiro minha esposa Marcela Ribeiro a Deise esposa do prefeito Alain sou Ivan Maia sogro do prefeito Alain Bruno Cabral vice-presidente do DETRAN Bruno obrigado pela presença Bruno também passou pela gestão em Mangaratiba do governador Alain Bombeiro tivemos o prazer de trabalhar juntos né Bruno juntamente sobre a liderança do nosso prefeito e hoje Bruno é o vice-presidente do DETRAN no estado do Rio de Janeiro queria também saudar aqui representando o chefe de gabinete da casa civil do prefeito Eduardo Paes Davi Carreiro obrigado Davi vou ler aqui também uma mensagem que o nosso prefeito mandou aqui para o nosso prefeito Alain Bombeiro nosso prefeito Eduardo Paes tenho a certeza que tal honraria além de trazer o reconhecimento por todo o serviço prestado o motivará ainda mais para continuar realizando um bom trabalho em prol da querida cidade de Mangaratiba e toda a região da Costa Verde desejo sucesso e felicidade ao novo comendador e seus familiares e amigos que nesta noite se orgulham por esta por esta merecida homenagem prefeito Eduardo Paes com certeza eu estou aqui agora um pouco mais calmo estou vendo cada rostinho saudar como eu falei no início eu também gostaria de saudar aqui a toda a base do governo presente os vereadores de Mangaratiba que sem vocês juntamente e ao lado do prefeito Alain Bombeiro nada que a cidade tenha vivido seria possível então eu queria registrar a presença de toda a base do governo todos os vereadores presentes que juntamente com o governo tem feito um trabalho de excelência a gente sabe que a questão política é muito complicada mas vocês estão sendo fortes aguerridos e sempre pensando pelo menos a população muito obrigado saudar aqui também meu amigo Aroudinho vereador de Itaguaí obrigado Aroudinho você também foi incansável para a gente chegar até aqui e eu sei do carinho que o prefeito Alain Bombeiro tem por você e sua família eu gostaria de também chamar aqui acaba de chegar no plenário o prefeito Rubão de Itaguaí no qual peço uma salva de palmas obrigado 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 franquear do coração e o meu querido e o meu querido prefeito eu não eu não costumo ler discurso não gente mas eu é eu vou ler hoje eu vou ler hoje até em homenagem a quem sempre escreve para mim eu desprezo né eu acabo não não seguindo muito discurso mas eu vou fazer questão de ler porque tem algumas coisas aqui que são importantes a gente pontuar saudar a todos a partir do povo para depois vir para a mesa eu sempre faço isso porque é de vocês que emana o poder que nós temos hoje da caneta é de vocês para a gente para devolver para vocês então um saúdo primeiro a todos vocês e depois a todos aqui que compõem a mesa na pessoa do presidente agora aqui Luiz Cláudio muito obrigada por me conceder esse momento aqui junto contigo também senhoras e senhores e todos aqui presentes grande satisfação que hoje eu estou aqui né sobre é para falar sobre quem o prefeito Alan Bombeiro o bombeiro Alan Bombeiro o pai Alan Bombeiro o amigo Alan Bombeiro o querido Alan Bombeiro que o Luiz Cláudio não fica chateado em dividir isso comigo não nem a família também eu tenho certeza nesses últimos anos estamos testemunhadas incríveis transformações e avanços que Mangaratiba tem experimentado graças à liderança do prefeito Alan Bombeiro a sua dedicação prefeito é compromisso com a cidade e com o bem-estar dos seus cidadãos e é verdadeiramente notável é inegável isso quem conheceu Mangaratiba antes do Alan Bombeiro quem conhece Mangaratiba hoje sabe do que eu estou falando uma das maiores conquistas desta administração é a ênfase dada a segurança e ao bem-estar da população o prefeito Alan Bombeiro com sua formação como bombeiro e sua vasta experiência na área de proteção civil tem feito da segurança pública uma prioridade de Mangaratiba dizer também não está aqui é o Márcio que faz o meu discurso tá mas o Alan Bombeiro também faz parte da corporação que é o meu amor a minha paixão que é o corpo de bombeiros eu sou bombeira interina sempre bombeira o corpo de bombeiro sabe ali não tem um bombeiro eleito mas tem uma bombeira interina eleita seu trabalho incansável pela melhoria melhorar os serviços de bombeiros a capacitação de de resposta em situação de emergência e tem sido fundamental isso para garantir a tranquilidade dos moradores e turistas que visitam a nossa cidade se depender de mim e do Luiz Cláudio essa cidade vai bombar com turismo pode ter certeza disso outra área de destaque é o desenvolvimento econômico e a geração de empregos o prefeito Alan Bombeiro tem trabalhado incansavelmente para atrair investimentos para Mangaratiba incentivando a instalação de novas indústrias empresas e empreendimentos da cidade eu sou testemunha viva disso porque eu vou me esforçar e contribuir muito para que seu esforço vire realidade isso não só impulsiona a economia local mas também cria oportunidade de emprego para os moradores melhorando sua qualidade de vida e sua perspectiva de futuro além do mais o prefeito Alan Bombeiro tem demonstrado um comprometimento inigualável com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente ele implementou políticas e programas voltados para proteção e conservação dos recursos naturais e para o desenvolvimento de práticas sustentáveis em várias áreas como transporte, energia e resíduos essas iniciativas são cruciais para garantir um futuro ecologicamente equilibrado para Mangaratiba e para gerações futuras e aqui eu vou abrir um parênteses perfeito Alan Bombeiro, amigo, querido Bombeiro e dizer que eu fiquei muito chateada e indignada com a fala que fizeram ontem no plenário tentando denegrir a sua imagem enquanto preservador e garantidor do meio ambiente, da preservação o senhor sabe o que está fazendo e as fotos que foram apresentadas mostram uma área que foi realmente destruída aquela foto é testemunho de que foi destruída e num contexto que realmente precisa ter um embate e a defesa parabéns pela sua postura, ainda que com os ataques os ataques deputada, saudar aqui pela ordem queria saudar também aqui, já que você falou sobre o tema nossa secretária Chaine Barreto, no qual peço uma salva de palmas ao lado do seu pai Antônio Marcos, também agora secretária do prefeito Urbão de Itaguaí e parabenizar também uma mulher guerreira que não se curvou e enfrentou baseada em leis para poder ir lá e defender o nosso município de Mangaratiba tem 78% de área de preservação ambiental então como é importante ter uma secretaria de fato fiscalizando o nosso município e o mais importante, fico super feliz também, bato continência para você não desprezando os homens, que os homens fazem parte da minha vida sua irmã de seis homens mas a gente vê uma mulher de braço firme, pulso forte a gente fica muito feliz, parabéns minha querida muito honrada com a sua postura, seu posicionamento e a gente vai ser sempre assim mesmo e as covardias vão vir e sem inerente ao cargo, não tem jeito e a gente sabe que eu não quero adentrar em outros temas fico com o próximo, porque hoje é dia de festa mas eu tinha que fazer esse registro aqui também por fim gostaria de ressaltar a capacidade de liderança do prefeito Alain Bobeiro sua habilidade em ouvir e envolver a comunidade é admirável ele tem se mostrado um líder democrático sempre aberto ao diálogo e a participação cidadã sua postura transparente e a busca constante pela melhoria contínua tem sido fundamental para estabelecer uma administração eficiente e eficaz em Mangaratiba e agora falando com coração meu querido Alain Bobeiro foi o seu carisma foi o seu ímpeto a sua luta em ser prefeito de Mangaratiba ali a primeira vez, não por vaidade, não por querer estar sentado na cadeira de prefeito mas querer fazer, foi que me cativou e me fez olhar para você não só como bombeiro, que já puxa o meu carisma por vestir a farda da corporação mas também pela pessoa dedicada e o desejo de fazer por Mangaratiba o que muitos que ali passaram não fizeram parabéns, você merece, super merece essa honraria parabéns juiz, por acertar na indicação meus parabéns porque foi basicamente unânime a aprovação só teve uma abstenção é que a gente sabe que sempre vai ter aquele, né? mas unanimidade de 70 uma abstenção é nada então unanimemente você foi aprovado para receber essa honraria e você super merece tem o meu carinho e o meu respeito e pode deixar, eu vou cuidar do menino aqui direitinho um abraço gente, muito obrigada gostaria de saudar aqui a nossa guarda municipal do município de Mangaratiba a toda a equipe da ordem pública também presente vocês são incansáveis para defender a nossa população, os nossos patrimônios públicos então é muito importante ter vocês hoje conosco aqui num momento tão especial dentro da nossa cidade agora para franquear a palavra o nosso prefeito Rubão boa noite a todos vou tentar me posicionar aqui melhor boa noite presidente cumprimento presidente Luiz Cláudio nosso deputado estadual cumprimento homenageado meu irmão, meu amigo de muitas lutas mas de muitas vitórias meu prefeitão Alain Bombeiro cumprimento a primeira dama Deise representando todas as mulheres aqui nessa casa cumprimento aos vereadores aqui em nome da vereadora Cecília cumprimento todos os vereadores presentes Alain falar de você é fácil porque um cara que tem um coração que você tem é impossível ter raiva de você sempre, sempre vai ter na vida pessoas que vão falar mal da gente porque querem estar no nosso lugar mas a minha admiração pelo Alain não é porque ele é prefeito já é lá de trás quando a gente era amigo que eu conheci o Alain Bombeiro o Alain ele caiu na maior furada da vida dele que foi virar prefeito e eu não nego a vocês porque o papel do prefeito é dar não mas como é que dá não o Alain? o Alain é difícil dar não ele não consegue dar não para ninguém, né Deise? é difícil esse negócio eu falei agora quero ver Alain como é que vai ser esse negócio Alain é um cara que tem um coração que não cabe na nossa vida como pessoa Itaguaí, Mangaratiba toda a Costa Verde sempre foi muito desunida cada um por si Deus por todos na verdade a maior raiva que eu tenho é que a Costa Verde é a Angra e isso me irrita tudo que é Costa Verde vai para a Angra não sei o que é a Angra é a Angra a gente não consegue ter nada fora da Costa Verde que não seja a Angra e como é que fica Itaguaí como é que fica Mangaratiba como é que fica Paraty Seropédica outras áreas nossas ali que está ao nosso redor se tudo que tem na nossa região é Angra e aí eu comecei a brigar entrar nessa briga falei cara que negócio difícil mexer contra um prefeito que é meu amigo mas que só pensa nele que é cinco mandatos de prefeito falei agora vai ser difícil essa briga e aí eu encontrei um maluco igual a mim que é o Alain e aí a gente começou a brigar pela Costa Verde começamos a tentar ir juntos não falando mais como Mangaratiba ou como Itaguaí e sim como região e falamos agora a gente tem que fazer o nosso deputado e por isso que eu tenho muito orgulho em dizer que Itaguaí e Mangaratiba tem sim seu deputado que é o Luiz Cláudio e parabenizo de coração ao nosso deputado essa homenagem ao Alain Bombeiro porque por gratidão ele sabe que se não fosse o Alain o Luiz não estava ali nessa cadeira e eu fico muito feliz Luiz pela gratidão que você tem em homenagear esse homem que eu não poderia não estar aqui hoje hoje eu deixei de ir numa inauguração na prefeitura de manhã eu estou operado eu tive um susto nos últimos dias eu passei por um problema de saúde muito grave eu fui um tratamento dentário me deu uma celulite e eu quase morri literalmente fechou minha glote eu fui parar dentro do centro cirúrgico entubado que senão eu ia morrer estou com 32 pontos que eu tirei hoje para poder estar aqui mas eu não podia deixar de não estar para homenagear esse cara esse cara que para mim foi mais do que um amigo mas foi um cara corajoso e principalmente sem ego sem orgulho de encher a boca para se falar eu sou o prefeito eu que mando nesse lugar não nós estamos ali porque vocês colocaram a gente ali e a gente está ali é para cuidar de vocês e a gente conseguiu junto peitamos muita gente junto brigamos nossa quem não pode acompanhar os bastidores mas gente é uma coisa de maluco esse negócio e as pessoas olham para a gente e falam assim ah prefeito é tão bom ser prefeito nossa não sabe quanto problema a gente arruma quanto a confusão quanto inimigo é muito fácil olhar na televisão falar nossa prendeu o pai do Neymar mas não sabe o problema que gera quanto o telefone toca quanta ameaça acontece ele não pode falar mas eu falo sou maluco mesmo quanta gente te ameaçando pelo que fazia simplesmente para a gente estar cuidando do futuro dos nossos filhos que é o meio ambiente da nossa cidade o Alan roubou minha pitbull eu falo isso que ele roubou minha pitbull fechou o porto de Itaguaí e foi lá para Mangaratiba prender o pai do Neymar tenho o maior respeito pela secretária Chayene saiba disso minha amiga mas não é por ser quem é primeiro eu quero parabenizar Chayene eu sei que foi muito atacada pelo ato mas nenhum homem pode botar o dedo na cara de uma mulher e parabéns pela atitude independente de ser pai de quem é ou ser o próprio cara levantar a mão para uma mulher de qualquer forma tem que ir preso e pagar as consequências que forem necessárias e aqui fica meus parabéns ao Alan que comprou a briga independente da amizade que tem que entendeu que o maior é o bem estar da população de Mangaratiba porque as pessoas não entendem isso as pessoas olham prefeito por que gente Mangaratiba vive do turismo e essas empresas que estão lá elas tiram o turismo da nossa cidade essas empresas que estão lá não contribuem quase em nada para a cidade e só destrói a cidade mas prefeito e o desemprego que gera 70% do desemprego é de fora da cidade a poluição que gera deixa de trazer muito mais coisas importantes para a cidade e não tem jeito a gente não é contra o desenvolvimento eu ou o Alan ou qualquer outro mas o desenvolvimento ele precisa ser sustentável lá fora é porque tu vai na Suíça o porto na Suíça é limpinho porque tu vai em qualquer outro país do mundo é tudo bonito aí tu chega aqui no Brasil a casa da mãe Joana com todo respeito a Joana isso aqui presente mas por que precisa ter peito de amar essa cidade acima de tudo e isso o Alan tem ele ama Mangaratiba eu sempre falo lá em Itaguaí que eu sou o prefeito que mora em Itaguaí tem orgulho de dizer isso como eu sei com o Alan ele tem orgulho de dizer que mora em Mangaratiba e eu louvo a Deus por isso porque nós precisamos amar aquilo prefeito tem muito problema tem Itaguaí Mangaratiba aqui ninguém é cego de ver os problemas que nós temos só que também tem que entender as dificuldades que acontecem para a gente concluir a gente era esquecido hoje temos um deputado para brigar pela gente hoje conseguimos ter alguém que vá ali disputar pela gente porque na época de eleição aparece uma renca nossa o que mais aparece é deputado só que na hora de ajudar de brigar de estar presente é difícil é difícil poder mostrar agora está chegando o Expo todos os deputados estão me mandando mensagem eu falei de hoje podia me mandar na época de mandar emenda eu ia estar mais feliz mas a gente tem um carinho inclusive Alain eu sei que é pedir demais mas eu já cheguei descendo do carro um monte de gente me perturbando no meu juízo então eu vou diz que a voz do povo é a voz de Deus eu tenho que passar o problema me perguntaram se como o trânsito é muito pesado na semana que vem por causa da Expo a Expo é a maior festa do estado do Rio de Janeiro lembrando isso que a gente só perde para Sapucaí que é o carnaval e para o Réveillon de Copacabana que até o Rock and Rio a gente é maior são 425 mil metros quadrados de área de convivência 200 mil pessoas por dia aí o pessoal está pedindo lá em Mangaratiba para ver se sexta-feira não tem como ter ponto prefeito depois tu vê esse negócio aí tem um monte de gente falando esse negócio eu sei que o pessoal está querendo rir entendeu entendeu então assim é só um pedido que eu estou fazendo entendeu você tem que aproveitar e só fazer um pedido mas assim tirando as brincadeiras nossa secretária de educação já me olhou brabo ali que não eu tenho de escolar calma aí eu entendo esse negócio eu sei que a minha secretária fica braba também mas gente é sério tirando a brincadeira eu quero só parabenizar ao Alain a todos vocês que vieram aqui eu quero dizer que eu sinto orgulho de dizer que o Alain é prefeito de Mangaratiba e eu tenho muito orgulho de dizer que é meu amigo tenho certeza que apesar de muitas vezes as pessoas não verem as guerras que nós compramos com o porto as guerras que nós compramos com a CCR por botarem essa covardia que fizeram com Mangaratiba e Itaguaí as guerras que nós compramos juntos para tentar reverter as maldades que fizeram com a gente no passado e que em paga a conta hoje somos nós e isso eu admiro o Alain porque o Alain podia estar deixando acontecer fechar o olho as vezes eu ligo para o Alain Alain estou passando aí te pegar para a gente ir lá brigar pela CCR ele vai embora e vice-versa é muito problema vamos para Brasília junto vai bater aí quando fala lá Itaguaí Mangaratiba que só conhecem Angra mas a gente botou na cabeça que a gente vai acabar com essa palhaçada Itaguaí e Mangaratiba vai ser Costa Verde vai ser respeitado como tal porque ninguém aguenta mais todas as regionais é Angra tem que fazer uma regional de CTI vá para Angra regional de maternidade vá para Angra regional é tudo Angra mas agora tem dois doidos eu posso falar isso com muito respeito que a gente briga pela nossa região e eu tenho orgulho de dizer que todas as brigas que eu comprei até hoje em todas elas o Alain teve comigo em nenhuma ele se covardou como da mesma forma ele tem a certeza que todas as brigas que ele brigar tiver que ir lá voltar chamar vereador de pela saca eu volto mas graças a Deus agora está todo mundo bem agora viraram gente boa gente não adianta a gente ficar falando se a gente não andar junto e brigar por uma cidade melhor uma cidade melhor que todos nós merecemos uma cidade que cada um que trabalha aqui cada um que estuda aqui cada um que vive aqui sabe os problemas que tem a gente precisa andar junto Mangaratiba Itaguaí Costa Verde no geral a gente tem que levar essa ideia para toda a Costa Verde senão a gente perde para outras regiões muito mais populosas se você pegar São Gonçalo é do tamanho da Costa Verde inteira de número de habitantes por isso que muitas das vezes a gente perde mas Alain parabéns irmão tem um amigo aqui que sempre que você precisar tu pode ter certeza que vai estar do teu lado para a guerra que tiver que comprar podem levantar contra a gente que só vão ter o trabalho de levantar que a gente vai continuar brigando que Deus vai abençoar e a gente vai continuar fazendo o melhor porque Deus sabe o coração que tu tem para ter a melhor cidade de Mangaratiba da história eu tenho certeza que o teu coração irmão não tem igual e por isso eu estou teu fã e aonde tu for tu tenha certeza que eu estou do teu lado obrigado a todos que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a cidade de Mangaratiba Itaguaí antes de a gente passar para o momento mais importante da noite gostaria de pedir a TV Alerj que passe um vídeo para o homenageado da noite que vai ser no telão por favor Alain Campos da Costa mais conhecido como Alain Bombeiro iniciou a carreira política no ano de 2012 quando foi eleito vereador na primeira vez que concorria a um cargo público neste mesmo ano Alain descobriu que iniciava uma trajetória de muitos desafios e conquistas os obstáculos foram grandes e diversos entretanto as vitórias e realizações superaram e muito qualquer dificuldade Alain tinha dentro de si a certeza que a maior missão de sua vida era cuidar de pessoas e assim o fez durante as campanhas que disputou e venceu andou por toda Mangaratiba cada distrito cada rua ou viela visitada recebia o carinho e atenção deste homem que o seu sorriso e generosidade já havia entrado para a história da cidade Alain é um homem movido a desafios choveu lá está ele para ajudar caiu barreira ele pega o barco atravessa o mar para levar socorro para quem precisa na pandemia Alain entregou cesta básica faixa de alimentação reduziu o próprio salário e dos secretários para não deixar a população sem o pão de cada dia neste período não demitiu um servidor sequer e mesmo diante de todas as dificuldades orçamentárias e desafios do momento Alain se preocupou em primeiro lugar com as famílias da cidade como prefeito ele vem trabalhando pelo desenvolvimento de Mangaratiba e já soma um importante legado nas áreas de saúde educação segurança meio ambiente assistência social obras e serviços e muito mais você sabia que o Alain Bombeiro já revitalizou um bairro todinho é isso mesmo asfalto iluminação calçada drenagem placas de identificação de rua absolutamente tudo foi feito na gestão Alain Bombeiro ele colocou a cidade em obras hospital posto de saúde escolas e praças foram reformadas quadras poliesportivas ganharam área gourmet e grama sintética o município ganhou equipamentos novos de segurança acolhimento saúde esporte e lazer sabe quem fez? ele mesmo Alain Bombeiro agora você já sabe porque o deputado Luiz Cláudio escolheu o prefeito Alain Bombeiro para ser homenageado com a maior honraria que um cidadão pode receber no estado do Rio de Janeiro a medalha tira dentes obrigado Alain Bombeiro parabéns Alain Bombeiro Mangaratiba te agradece e já reconheceu nas urnas o seu carinho e dedicação bom Alain na verdade assim como a tia Ju eu tinha preparado aqui um discurso para não acontecer o que aconteceu no início da sessão e chegar às lágrimas mas de fato eu não consigo estar ao seu lado e diante essas pessoas maravilhosas eu não consigo fazer uma leitura aqui e eu acho que falar olhando nos seus olhos sempre foi o nosso retrato da amizade do companheirismo da fidelidade e lealdade e hoje todas as palavras que eu ouço aqui a palavra generosidade a palavra gratidão a palavra de hoje nossa chefe de gabinete sua filha Luana no qual eu tenho um grande orgulho de compartilhar o nosso mandato ao lado dela e lá da sua pessoa a gente ouve aqui várias histórias como o coronel Scarani pontuou e eu vou olhando no rosto de cada um de vocês e vejo a alegria que vocês têm de ter um líder político como o nosso prefeito Alain Bombeiro e eu te confesso Alain que na campanha de 2022 o que o seu grupo político fez na minha vida como eu falei eu vou ser grato porque conheço a sua história desde o início e tudo que fizeram por você meu irmão fizeram por mim e quando eu falo que o nosso grupo político é esse que está aqui a cada dia eu procuro dar gestos e poder seguir o que a gente sempre conversa e hoje Alain estar aqui podendo te dar essa maior honraria do Estado que você é um grande merecedor o coronel Scarani falou que já poderia ter dado há bastante tempo mas Deus sabe o que faz estava preparado esse momento na minha vida e na sua para eu poder compartilhar essa medalha ao seu lado então meu amigo olhando nos seus olhos sou grato por tudo que você tem feito na minha vida sou grato por tudo que você tem feito pela população de Mangaratiba uma cidade que durante anos ficou abandonado pelo poder público políticos passando tendo problema na justiça políticos saindo no meio de um mandato e como todos sabem a minha história meu pai é um apaixonado por Itacuruçá a gente nunca se manifestou politicamente e desde o momento meu irmão que eu te conheci em 2018 no espaço que a gente chama de espaço Itacuruçá eu pude olhar nos olhos do Alain e ver verdade eu falei eu vou pra rua e vou estar contigo e graças a Deus naquela eleição você e o nosso grupo saiu vitoriosos e dali começa a minha trajetória dentro da política e você meu irmão eu como secretário de finanças naquele momento lembro que assumimos em novembro de 2018 com três folhas para honrar porque a gestão que lá estava deixou os cofres públicos e deixou desculpa o termo o pepino nas suas mãos e você só falava assim Luiz Cláudio honra com cada um porque o trabalhador de Mangaratiba e a população de Mangaratiba não merece não ter o recebimento que eles trabalharam e assim não foi diferente gente na pandemia de 2020 quando a gente passou por um problema imenso no nosso país no mundo e o Alain a todo momento me chamava no gabinete dele e só falava uma coisa Luiz Cláudio vamos ter que mandar alguém embora na hora que as pessoas mais precisam e eu falei prefeito nós vamos apertar aqui mas vamos honrar a cada um das pessoas que tem trabalhado diariamente nas ruas nos hospitais e tudo mais então isso esse é o Alain Bombeiro um gestor que tem um coração imenso conversamos muito diariamente ações tomadas às vezes com coração a gente possa ter algum tipo de problema mas ele sempre me falou Luiz Cláudio nós precisamos olhar para o nosso povo sempre atender o nosso povo sempre e assim ele me passava e passava para todo o seu secretariado e é isso que é o prefeito Alain Bombeiro um cara simples um cara humilde um cara fiel e um cara que olha para o seu grupo político e olha para a sua população tudo o que o nosso prefeito Rubão falou aqui com certeza a gente assina embaixo o Alain é tipo de um cara se você está um dia triste ele faz questão de ir lá até você ele é muito rápido para identificar o problema do próximo se ele vê esse plenário cheio se ele identifica que alguém tem algum problema ele consegue distinguir isso ir até a pessoa e dar força a ela então isso são gestos de líderes é um líder nato e é um cara que eu sou muito grato é um cara que minha família é apaixonada por você e sua família e com certeza meu irmão a gente tem muita coisa para construir junto na nossa costa verde com apoio sem dúvida nenhuma do nosso prefeito Rubão uma grande força na região também e com certeza a gente unido meu irmão é impossível a gente sair derrotado em qualquer instância porque ao lado de vocês é impossível Mangaratiba não ter o crescimento que está tendo e aqui eu olho para o plenário lotado olho para as galerias todas e aí eu vejo o pessoal da educação o pessoal da assistência o pessoal do gabinete todos os amigos de todas as secretarias presentes aqui vejo o pessoal de Tacuruçar de Muriqui de Praia Grande de Bicuí Conceição Mangaratiba Ranchito a gente vê todo Serra do Piloto pessoal de Engaíba presente pessoal do Apara e a gente vê nesse plenário Mangaratiba representado de ponta a ponta e o melhor Alain ninguém está aqui forçado como de costume desde o início da sua trajetória política as pessoas iam para a rua como nosso amigo Braz falou com a fitinha vermelha não é isso? fazendo uma vaquinha para poder estar ao seu lado essas pessoas que estão aqui hoje Alain elas tem o prazer e o orgulho de caminhar com você e você sempre pontuou para mim na eleição de 2022 Luiz Cláudio nunca deixe de lado essas pessoas que te abraçam porque foram as mesmas que me abraçaram no começo da minha caminhada e se nós chegamos até aqui meu irmão é porque você deu aval para a gente estar ao lado dessas pessoas maravilhosas desse grupo maravilhoso que te acompanha desde o início da sua caminhada então eu ganhei um presente fui muito bem recebido gente pela família Alain Bombeiro logo no início eu entro na família em 2018 ele teve uma eleição também muito difícil em 2016 e eu entro nessa família e eu fui muito bem recebido no início né Braz cheguei quietinho falando um pouco e fui ganhando meu espaço deputada Tia Ju porque a gente tem que saber sair tem que saber chegar e saber sair e com muita sabedoria a gente conquistar a confiança de todos e com certeza eu acho que a gente vem fazendo isso conquistando a confiança de todos passando que o nosso projeto futuro é um projeto de continuidade sabemos que o prefeito Alain assume o mandato tampão prefeito Alain é reeleito em 2020 no momento de uma pandemia e sem dúvida nenhuma de tudo que a gente tem visto em Mangaratiba de tudo que nós temos mostrado em Mangaratiba você meu irmão já é o maior prefeito da história daquela cidade e isso tudo é porque tem vocês do lado e aqui eu falo todos os secretários todos os subsecretários todos os colaboradores a tua família meu irmão que sem a nossa família queria saudar também aqui a minha sem a nossa família do lado é difícil chegar onde a gente chega porque a pressão é muito grande todo dia em casa quando a gente chega a noite a gente vai relaxar a gente vai conversar com a nossa família a gente sabe que a gente faz um retrato do dia da semana como a gente sofre como o Rubão falou como a gente ganha inimigo na questão política porque um gesto teu errado talvez as pessoas podem encarar mal hoje mesmo passei por isso Tia Ju numa votação no plenário eu votei contrário a uma situação e eu tenho certeza que eu já ganhei inimigo na casa talvez por uma questão mas é isso a vida nos ensina a vida nos traz experiência sabedoria e eu não tenho dúvida meu irmão que juntos nós vamos muito longe um ao lado do outro sem soltar a mão em nenhum momento e como eu bem falei quem tem caráter tem gratidão e eu sou muito grato de hoje estar aqui e poder te dar essa medalha que é a maior honraria uma medalha que você merece muito a população de Magratiba merece essa medalha e você merece meu irmão por tudo que você tem feito na vida pública nos últimos anos e eu tenho certeza a sua representatividade no corpo de bombeiro tá bom meu irmão então eu quero dar início aqui a cerimônia de entrega a medalha poder condecorar você nessa noite de hoje e logo após eu pediria se você sentia a vontade de ir para alguma tribuna para você fazer um discurso para o seu povo meu amigo porque você pode ter certeza esse pessoal que te ama meu irmão porque você é um líder você é um cara que as pessoas se apaixonam como o Rubão falou é impossível ficar chateado com Alain você pode ficar no máximo de um dia para o outro é ele chegar do lado dar aquele abraço que na mesma hora qualquer problema do passado se torna uma consequência mínima então meu irmão hoje o dia é teu mas eu não poderia deixar aqui de falar para você fiz um texto maravilhoso mas eu não vou conseguir ler eu queria sim olhar nos seus olhos e falar meu irmão você tem um amigo um irmão um fiel escudeiro ao seu lado para caminhar com você por toda a sua vida e não só na vida política porque nós estamos aqui de passagem e eu sempre escuto as pessoas falando assim dos Cláudio hoje você é deputado vão ter várias pessoas ao seu lado hoje o prefeito o Alain é prefeito vão ter várias pessoas ao seu lado mas nós sabemos na realidade quem é de verdade quem é de mentira e aqui todo mundo é de verdade porque ninguém sairia de Mangaratiba para vir até aqui se não fosse de verdade muito obrigado e agora vamos iniciar vamos iniciar a entrega a condecoração da medalha e logo após vamos escutar a palavra do nosso prefeito Alain Bombeiro Aplausos Obrigada. Agora, com a palavra, nosso prefeito, Alain Bombeiro, por favor, prefeito, se dirija à tribuna. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Obrigado, meu Deus. Eu vim de casa para cá falando que, por outro motivo, eu não viria a receber essa medalha. Eu não viria a receber a medalha porque eu tenho quantidades de votos, como as pessoas são tratadas e mangarativas a vida inteira. Eu vim para cá porque eu sempre me conhecia, conhecia minha família, minha vida, conhecia como era. E a todo momento aqui, pessoal, eu vou tentar apagar o Alain e colocar vocês como o maior responsável por essa medalha aqui. Se eu pudesse fazer cada cópia para dar para cada um dos senhores, eu daria aqui essa noite. Agradecer a minha filha. Que dificuldade de falar. Deputado, eu só sei bater. E hoje eu tenho que só falar de amor. Agradecer a minha filha, agradecer a minha filha, agradecer a minha esposa. As palavras dela, para quem conhece a Luana, sempre muito verdadeira. E ela acerta a todo momento quando ela fala que eu não estaria aqui se não fosse pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Eu não estaria aqui. De maneira nenhuma. A gente comete falhas todos os santos dias. E no final, até já aproveitando a oportunidade, agradecendo a minha farda, a minha corporação, a minha família, a banda de música do quartel central do Corpo de Bombeiros. Em nome do nosso coronel Leandro e do nosso comandante Escarani, esses aplausos são para os senhores. Agradecer ao meu irmão Rubão, que me arrebenta toda vez que ele fala, porque a gente realmente é amigo, pessoal. É muito fácil quando você tem uma pessoa do seu lado que faz Mangaratiba sair de 40 mil habitantes no cenário político e torna ela gigantesca quando se une a Itaguaí numa só voz, numa só palavra, num só pedido, em um só momento. O Rubão é responsável hoje. Muita coisa por Mangaratiba estar num cenário político negativo do Estado, positivo do Estado, positivo do Governo Federal e positivo do Brasil. Graças à ajuda do meu amigo Rubão, Mangaratiba hoje não é mais passagem como era antigamente para Angra dos Reis. Mangaratiba hoje é a princesinha da Costa Verde, está sendo reconhecida por isso e respeitada por isso. Graças ao nosso esforço, a quem eu quero agradecer o Rubão pelo carinho e por esse alcance que nós tivemos juntos nesse cenário político. Obrigado, meu irmão. Já aproveitando a tia Ju, que quando a gente bate o olhar não tem jeito, ela virou uma mãezona e uma das coisas que eu pedi para ela foi e cuida do Luiz Cláudio, é o primeiro mandato dele, essa casa aqui é muito agressiva, ela é muito agressiva. E se você não olhar para ele com carinho de família, de mãe, de irmã, e hoje ela se coloca como madrinha, o Luiz Cláudio não teria aguentado não, pessoal. A casa é complicada. Na verdade, o nosso país é complicado. Na verdade, as nossas leis são complicadas. A grande verdade é que é difícil acreditar no nosso país. Um país onde o presidente indica os ministros, o governador faz seus deputados, o prefeito faz seus vereadores, indica aqui, indica ali. Se você não tiver uma conduta familiar, um caráter humano, você se torna um podre, imundo, vagabundo e sujo na política. Então, o diferencial de um político para o outro é isso, pessoal. É fazer valer a sua educação, o seu amor ao próximo. Eu sempre falo isso. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum se não tiver amor às pessoas na política. Muito difícil. Os que conseguem chegar fora disso se tornam os crápulas que são. E a gente, o meu grupo político, fez questão de trazer até aqui às pessoas com muito amor, muita paz no coração, muito discernimento, muita calma e, acima de tudo, preocupação com a família de cada um dos senhores. Queria aproveitar, falei para os meus amigos ali, tanto da Polícia Militar, aquele batalhão que está lá atrás, lá. Muito obrigado à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. e os meus amigos que vieram aqui me prestigiar. Em nome do Borges, comandante Mouzinho, eu quero agradecer a todos os senhores e ver minha guarda municipal fardada lá em cima. Galera, muito obrigado. Mangaratiba hoje é uma das cidades mais seguras do Rio de Janeiro, graças ao trabalho em conjunto da Polícia Militar, a Polícia Civil e a nossa querida guarda municipal. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida. Vou honrar com o que eu falei com vocês nisso no meu mandato. Pode ter certeza que eu vou honrar vocês, tá bom, pessoal? Continuando o seu clerto, a gente faz o convite, um morador, um amigo de Mangaratiba, pai do nosso justíssimo governador Cláudio Castro, a quem eu quero dar o meu abraço. Em nome da família de Mangaratiba, abraçando o senhor, eu abraço todos os executivos do Rio de Janeiro, como uma mensagem que foi muito carinhosa aqui do Eduardo Paes também, de alguns deputados, nosso vice, que tem muito carinho pela cidade também. Pessoal, Mangaratiba está em outro patamar. Outro momento, pessoal. Por tanto que sofreu, hoje a gente chegou num patamar de reconhecimento e de respeito que vocês não têm ideia. Talvez pelas minhas loucuras, talvez, como o Rubão fala, pela minha ousadia, talvez pela força que vocês colocam em mim e depositam em mim como amigo e como gestor. Mangaratiba tem outro patamar. O nosso amigo Clerton é meu amigo particular, mas fez questão de ser apresentado como o pai do nosso governador. Isso traz para a gente um reconhecimento muito grande. Nós fomos abordados hoje, funcionários da casa, a quem eu quero agradecer o carinho de todos os seguranças, as pessoas que me deram um cafezinho, a água, que trataram a gente com carinho. A vocês, os funcionários da casa, muito obrigado, pessoal, pelo carinho de vocês e pela atenção de vocês. Abordaram eu e o Luiz Cláudio e falaram o seguinte, Alan, a capacidade máxima, ou não sei se é 400 ou 500, vai ficar alguém em pé. E nós temos que perguntar para os senhores, principalmente para o deputado, posso deixar entrar? Porque qualquer acidente que acontecer após essa superlotação, quem se responsabiliza é o deputado. Eu não imaginava outra resposta. Pode fazer. Luiz Cláudio é firme, pessoal. Luiz Cláudio é irmão. Tem palavra. Quando ele fala que o meu grupo político é o grupo político dele, vocês não vão ficar fora do cenário político assim que ele for eleito e vai ser o nosso prefeito, a cidade de Mangaratiba. Vocês podem ter certeza? Vocês não vão ficar de fora, não. Vocês estão dentro. Se for o contrário disso, ele não vai honrar com a palavra que ele teve comigo. Vocês são a família Lambombeiro e agora a família Luiz Cláudio Ribeiro. Acredito em isso 100%. E chegando no final, o pastor Brás Marcos, que a gente bota a pilha. Não adianta que quem é levantado nunca mais perde a sua coroa. É palavra de Deus. Pastor, represento a todos vocês que colaboram com a gente na gestão. Os meus secretários, subsecretários, superintendentes, coordenadores, diretores, os nossos colaboradores, que um deputado, como disse a Tia Ju, teve a infelicidade de falar que a gente dá milho para vocês. Mexeu com a pessoa errada. Vou guardar isso para mim, mas a resposta vem. Ou eu não me chamo Lambombeiro. Não tenha dúvida. Não é vingança. Ele tem que guardar as palavras dele. Ofender as pessoas é muito difícil. Nós aceitamos opiniões, nós aceitamos até acusações direcionadas para mim. Mas para o povo de Mangaratiba chamar de galinha, ele não deveria ter feito isso. E vai pagar por isso. Pessoal, eu nunca usei o plenário para falar de mim. Eu tenho muito medo de falar de mim. Eu tenho muito medo. Mas eu vou contar um pouquinho para vocês. Desculpem, o Lúcio Cláudio me prometeu que o Coffee Break vai ser sinistro. Verdade, irmão? Vai ter um comes e bebes aí. Mas eu queria falar para você por que eu estou aqui hoje nesse plenário aqui. Há 13 anos atrás, os meus amigos da corporação vão saber o que eu estou dizendo. Em 2011, nós participamos, e eu queria que vocês acalmassem o coração de vocês, nós participamos, pessoal, de um movimento chamado SOS Bombeiros. Em 2011, esse cara que está aqui agora, de repente, talvez, seja o único praça da corporação a receber a medalha de tiradentes. Posso estar enganado. Mas, de repente, é o único praça do Estado do Rio de Janeiro a receber uma medalha dessa honraria de tamanha proporção que essa medalha tiradentes aqui do meu peito. Eu estava dormindo ali fora, naquela escadaria. Em 2011, eu participava em movimento. Eu quase perdi minha família porque eu vinha para cá todo dia, porque eu acreditava que o equipamento de proteção individual que nós fazemos questão de dar para a nossa guarda e para todos os nossos técnicos não deveria ser comprado do bolso do profissional. Eu acreditava que nós mereceríamos um aumento salarial, como está brigando com nossos professores hoje, que é legítimo e nós temos que respeitar e dar a resposta que eles merecem. Esse movimento começou com cinco guarda-vidas corajosos. Cinco guarda-vidas que, no mesmo momento que eu, foram empossados guarda-vidas em 97. Cinco guarda-vidas caíram em posição de sentido porque não aceitavam as covardias do até então comando, que hoje se torna diferente através do nosso comandante Leandro, que trata as pessoas com respeito, que permite que eu use uma farda e fale aqui em nome da corporação. Sou bombeiro militar guarda-vidas com muito orgulho e faço disso a minha referência, não só como bombeiro, como pai, como amigo e hoje como gestor. 2011, pessoal, eu estava dormindo ali embaixo até colocarem as barracas para a gente poder comer e ter onde dormir. E hoje, o soldado que, na ocasião, Alain Bombeiro, está aqui nesse plenário recebendo a maior raria do Estado. Essa honraria pertence a vocês que me ajudaram a conquistar esse momento tão lindo da minha vida. Eu vim de lá para cá hoje, pessoal, fechando os olhos para não chorar. Cheguei num momento, não aguentei minha emoção, não acreditava que eu ia conseguir falar aqui hoje, mas Deus foi me fortalecendo, foi me dando forças, porque o meu maior medo, eu ouvi isso do pastor na minha primeira reunião política, é eu ser reconhecido como uma coisa e deixar de louvar aquele que me fez chegar até aqui, que é o nosso Deus. Jamais quero ser reconhecido como ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. para que diminua eu e que Tu cresces, Senhor. Eu tomei a ousadia, pessoal, mesmo com tanto pecado, tantas acusações, no cenário político, imundo que vive o nosso país, eu tomei a liberdade de conversar com Deus, e esse momento final agora, eu quero entregar esse momento aqui para Ele, porque eu não me sinto digno de estar aqui, de estar aqui a esse paláquio, antes que eu não fosse por Ele. Não acredito que a acusação humana vai me atingir, nunca vai me atingir uma acusação humana, mas quando você sente Deus é muito cruel, gente. E eu cheguei a diácono quando eu fui eleito a vereador do município de Mangaratia, eu falei, esse pastor que está aqui, adorava fazer a obra, como eu gostava, e aí, galera, como é que eu fico agora entrando no Legislativo Municipal? Aqui eu quero agradecer também aos meus vereadores, meus amigos, meus pares, o Auro Dinho, obrigado pela presença de vocês aqui. Como é que faz, pessoal? O que estava escrito eu não podia fazer, as coisas ruins eu não podia falar, porque você era ameaçado de morte a todo momento, você era agredido, todo mundo sabe que eu tive que sair do país, por causa de bandidos que sempre estiveram na nossa cidade, comendo tudo, amargando, fazendo o povo amargar as piores coisas, botando no bolso aquilo que está direito de vocês, e muitas vezes você tem que calar, calar para não morrer, e aí, volta aquela história lá da escola bíblica dominical, se existe o pecado, você não tem diálogo com Deus, isso quem colocou na vida de vocês foi o homem, Deus não está nem aí para essas acusações, quando eu tirei isso da minha vida, que eu afastei tudo isso da minha vida, pessoal, nós, somos seres humanos falhos, pecadores, não tem ninguém santo, pessoal, a palavra de Deus ela fala assim, a santificação é impossível agradar a ele, e essa santificação ela é diária, mas na política é muito difícil falar de Jesus, então eu quero pedir a banda de bombeiros, que em cima do laço eu preparei um pedido para eles, pessoal, vou tentar aqui um momento trazer um louvor que fala exatamente sobre isso, e depois eu vou falar com Deus aqui, e se for o mesmo Deus que eu pedi lá atrás para terminar com a minha família e eu ficar preso, que ele me tire dessa merda, que eu sempre fui querido pelo que eu fui, não pelo que eu sou hoje, então não olhem para mim como salvador da pátria aqui essa noite, não faça isso, pessoal, que o que mais me incomoda é ser olhado como grandão, poderoso, essa porcaria que é o momento, cara, isso passa, isso aqui tudo passa, pessoal, pois. Na primeira reunião política, gente, até as palmas me incomodam, cara, até as palmas me incomodam, a gente fica pesando, será que a gente deveria fazer mais? Será que eu poderia fazer mais, Deus? Será que eu poderia fazer mais, cara? E a gente não consegue, esbarra com a porrada de achismos técnicos, caramba, justiça, que não deixa você governar, que dificuldade, você já estou, cara, pelo amor de Deus, gente, a gente vai parar no nosso país, a gente não consegue governar, pessoal, tudo é questão jurídica, porra, que se dane o povo, cara, até nesse momento, esse louvor, ele fala sobre isso, a tua graça me basta, e a sua presença é o meu prazer, que por muito tempo eu não senti mais a presença de Deus assim, e hoje eu estou falando aqui para vocês, novamente, se não for de Deus, o Luiz Calde está naquela cadeira, e for acabar com a família dele, e acabar com a vida dele, não deixe ele entrar nisso, e eu falei com Deus isso no meu primeiro mandato, se tem alguns pastores aqui vão lembrar disso, orem especificamente, para de pedir a Deus para me abençoar, se eu estiver de sacanagem com o povo roubando, não pede a Deus para me abençoar, tem que parar com isso, se estiver sacaneando, tira o alano da cadeira, não faça ele perder a família, era essa a minha oração na ocasião, e eu pedi aos pastores especificamente para orar nesse sentido, se eu fosse me tornar mais um, para me tirar disso, e aí eu chego aqui hoje, estou surpreendido com todos vocês aqui, nunca na história, como disse o seu clerto, teve tanta gente numa homenagem de uma medalha Tiradentes na história da Lerge, então é muito importante eu estar aqui essa noite, mas esse momento eu quero para mim, e vocês me perdoem, porque eu preciso falar com Deus, eu preciso entender Ele, e eu não seria tão cara de pau em chegar aqui hoje e colocar isso aqui nesse plenário, numa casa que já foi discutida a lei, sofrimento, perseguições, maldade, articulação, dinheiro, corrupção, tudo passou aqui nessa casa aqui, tudo passou por aqui, e hoje eu estar aqui hoje, falando um pouco de Deus, é impressionante, eu não sei porque que Deus me trouxe até aqui, mas Ele me garante, como disse o Luiz Cláudio aqui, se for para salvar uma vida, uma alma, o Papa, eis-me aqui, mais uma vez, me sentindo totalmente sujo, mas esse momento eu quero para a minha vida, quero para a minha vida, a vida da minha família, pedir perdão, meu Deus, me desculpa, minhas falhas, meu Deus, não era o que eu queria, Senhor, eu perdi o timing aqui, comandante, desculpa aí, perdi o timing, não é o que eu queria, 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 eu perdi o timing, me ajuda, me ajuda, Pai, eu não preciso ser conhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, para que tu cresça e sem dor, mais e mais, e como serafins que cobre o rosto ante a ti, esconde o rosto, esconde o rosto, para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça e sem dor, mais e mais, o santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e só a presença é o meu prazer, Pai, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, Senhor, a tua graça, as tuas asas é que me protege, Senhor, que eu diminua nessa gestão, para que tu cresça, Senhor, se eu não for olhado pelas pessoas, Pai, como um instrumento do Senhor, eu não quero mais estar nisso, Pai, a gente arrisca a família, a gente arrisca os amigos, a gente corre risco de morte, de vida a todos os momentos, a gente peca constantemente, Senhor, se eu estiver usando a sua palavra em vão aqui, Pai, se eu estiver blasfemando contra o Espírito Santo, que é aquilo que a gente aprende na igreja, me tira dessa vida política, Pai, por favor, Pai, eu não quero envergonhar o seu evangelho, entrei aqui sendo um bombeiro evangélico, Pai, e quero continuar sendo, mas um evangelho de ferência, um evangelho que traz paz, que traz harmonia, que traz reconhecimento, para ti, Pai, e não para nós, então, muito obrigado, meu Deus, por só permitir usar a sua palavra aqui essa noite, muito obrigado, Deus, por só permitir usar o nome de Jesus aqui essa noite, mas eu quero continuar dizendo, Pai, que a tua palavra me basta, a tua palavra, Pai, e a sua presença, é o meu grande prazer, debaixo de suas asas, é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e sua presença, é o meu prazer, mais uma vez, em nome de Jesus, muito obrigado, pela presença de todos aqui essa noite, muito obrigado, por essa honraria, Pai, que o Senhor está fazendo, o meu amigo Luiz Cláudio me dá, muito obrigado, pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha, que o Senhor possa nos retornar, com segurança, para os nossos lares, e eu quero te pedir, Senhor, a tua graça me basta, e a sua presença, é o meu prazer, muito obrigado, e a sua presença, até o meu prazer, que a sua presença, e a sua presença, e a sua presença, Seu Clerton, aí está a explicação desse plenário cheio na noite de hoje. Falar do Alan, sentir o Alan, é isso que o senhor está vendo. Por isso que todos que estão aqui estão com um prazer imenso e com a satisfação de poder prestigiar esse grande homem, esse grande líder. Fique à vontade, seu Clerton. Logo depois de eu conhecer o Alan, foi uma empatia logo momentânea, ele me levou num artesão lá de Mangaratiba que fazia peixe. E a empolgação dele com um profissional da cidade, um artesão que fazia peixes tão bonitos, é que mostra como a pessoa valoriza aquilo do local onde ele está como gestor, se interessa pelas pessoas. Aquilo me fez mais ainda admirar o meu amigo. E só mais uma coisinha. Já que nós estamos aqui, eu queria pedir a todos uma salva de palmas para o nosso corpo de bombeiros. que merece realmente. Agora eu peço mais uma vez a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino do Corpo de Bombeiros. Aproveito para agradecer a participação da banda do Corpo de Bombeiros na cerimônia. Gratidão. Logo que fizemos o convite, através do nosso gabinete, e souberam, Alan, que era para você, na mesma hora foi uma felicidade imensa eles receberam esse convite, e logo marcaram presença aqui, abrilhantando essa linda cerimônia. Muito obrigado. 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 Vida, leis e riquezas salvadas. Obrigado, galera. Antes de encerrarmos esta sessão, gostaríamos de informar que as visitas guiadas ao Palácio Tiradentes estão de volta. Para realizar o agendamento, basta acessar o site da Lerja. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito ao homenageado de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. TV Alerja, no qual estamos ao vivo desde o início da sessão, meu muito obrigado. A todo o cerimonial da Alerja, na pessoa da minha amiga Roberta Dinamite, presente aqui, muito obrigado por toda a assistência a vocês, a comunicação social, a segurança, ao departamento médico, ao departamento de som e aos assessores do meu gabinete. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido no Sagom Presidente Getúlio Vargas, localizado logo na entrada aqui do Palhaço. Então, para finalizá-la, mais uma vez, te parabenizar, saudar toda a mesa com as palavras carinhosas ao nosso líder, saudar a todos vocês presentes pelo convívio, por essa homenagem a esse grande homem. Contamos com todos agora no coquetel para a gente poder fazer as fotos, para a gente poder conversar e que essa família sempre continue unida e viva Mangaratiba, viva Alain Bombeiro! Obrigado, pessoal! Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado!